Vem Espírito Santo, vem me tocar e me abraçar Tua presença é tudo o que eu preciso Meu precioso amigo, pra te adorar Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração E mesmo sendo falho, me amas Me amas E mesmo eu nada tendo Me amas Me amas Jesus por amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus por amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso Vem Espírito Santo Vem me tocar E me abraçar Tua presença É tudo o que eu preciso Meu precioso amigo Pra te adorar Pra te adorar Levanto Levanto As minhas mãos Entrego a ti meu coração E mesmo sendo falho Me amas Me amas E mesmo eu nada tendo Me amas Me amas Me amas Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus Por amor se entregou naquela cruz Carregou um grande peso em meu lugar E levou sobre si a minha dor Jesus 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 Nome precioso Jesus 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 Nome precioso